Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Boas expectativas para a data que mais movimenta as lojas no ano, o Natal. Para evitar fraudes, os tribunais regionais estão fazendo um recadastramento biométrico. Falhas na garantia de acessibilidade no Brasil. A qualidade das estradas brasileiras piorou. E mais. Estamos recebendo Carina Prats da Fonseca, que é diretora lá da Penitenciária de Potim, Dr. Zé Henrique Marino Júnior, dentista da unidade. Potim, com a ajuda da FAP e de outras entidades, ganhou o prêmio, 12ª edição do Prêmio Mário Covas. Nós vamos falar sobre isso já já aqui. Essas e outras notícias você acompanha no seu Repórter Setorial. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. Durante 13 anos, o Exército Brasileiro atuou na missão de paz no Haiti. No dia 15 de outubro, a Organização das Nações Unidas encerrou as atividades dos militares e todo o material que estava naquele país voltou para o Brasil. E uma parte desses equipamentos está aqui, em nossa região, em um batalhão do Exército de Pindamonhangaba. A Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti teve início em 2004. Durante todo o período que o Exército Brasileiro esteve lá, mais de 37 mil militares ajudaram o país a superar conflitos políticos e catástrofes naturais. Agora, com o fim da missão, todo o material de apoio foi enviado ao Brasil. Esse material foi muito útil lá no Haiti porque o material de engenharia promoveu uma operação chamada Peace Building, que é a construção da paz, que era inclusive o nosso lema lá, construindo a paz. Nós atuamos na recuperação da infraestrutura do Haiti, no suprimento de água, distribuição, na perfuração de poços. Então, esse material foi muito útil lá à população do Haiti e permitiu diminuir um pouco o sofrimento daquela população castigada por intempéries e pela pobreza em geral. O batalhão ainda deve receber outros 10 equipamentos, entre viaturas e máquinas. Todo esse material veio para a Pinda por determinação do Departamento de Engenharia de Construção lá de Brasília. Durante os próximos seis meses, eles devem passar por um rigoroso procedimento. Esse material já foi triado, já foi feito a triagem. Ele agora está passando pela manutenção, então nós vamos fazer a manutenção nesse material todo e depois guardá-lo aqui, aguardando que seja feita uma nova distribuição pelo Exército Brasileiro. Depois dessa manutenção, todos os 73 veículos, máquinas e os 99 containers poderão auxiliar em outra missão, agora na África. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jugman, A República Centro-Africana pode ser o próximo destino desse material e dos militares brasileiros. É, exatamente. A expectativa é que o Exército Brasileiro seja novamente empregado em outra operação de paz, de manutenção da paz. Há uma grande possibilidade que esse cenário ocorra na África e esse material está sendo preparado aqui, manutenido, como eu disse, para uma possível destinação à missão de paz ou para a redistribuição aqui dentro do território brasileiro entre os quartéis. Mas para que a nova missão aconteça, depende da decisão do Congresso Nacional. Depois de um ano de recuperação lenta para o comércio, a Confederação Nacional do Setor, a CNC, está com boas expectativas para a data que mais movimenta as lojas no ano, o Natal. A Confederação estima que as vendas vão superar os 34 bilhões de reais no período. O Natal é a data que mais movimenta as lojas e acaba sendo o período mais aguardado pelos comerciantes, que vem passando momentos difíceis com a baixa movimentação do varejo. Mas a expectativa da Confederação Nacional do Comércio é de que a situação comece a melhorar. A estimativa é de que as vendas aumentem 4,8% em comparação com o ano passado e movimentem 34 bilhões e 700 milhões de reais. O otimismo se deve à inflação baixa e à queda na taxa de juros, que acabam incentivando o consumo. Mas para isso, os lojistas vão ter que abrir mão dos preços altos. A CNC calcula que os valores dos produtos vendidos no Natal vão ser menores do que nos anos anteriores. Desde 2009, vai ser o primeiro ano de variação média negativa de preços. Mas já que a expectativa é de vender mais, os comerciantes já vão preparar as lojas para atender melhor esses consumidores. A CNC acredita que 73.800 pessoas devem ser contratadas para vagas temporárias agora no final do ano. Em um período com mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, uma ótima notícia. Além do que, o levantamento da confederação ainda aponta que três em cada dez trabalhadores contratados para essas vagas temporárias podem ser efetivados depois do período de festas. Para evitar fraudes, os tribunais regionais estão fazendo recadastramento biométrico. Os 425 cartórios eleitorais do Estado de São Paulo já fazem identificação biométrica. A repórter Gisele Ferri traz outros detalhes. Eleitores de 85 municípios paulistas devem comparecer nos cartórios para que as digitais sejam coletadas. O atendimento é realizado mediante agendamento. Algumas unidades do Poupa Tempo possuem imposto de atendimento da Justiça Eleitoral e, ao contrário do que ocorre nos cartórios eleitorais, não é necessário agendar. O horário para atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Segue o repórter Setorial. A cobertura dos procedimentos feitos pelos planos de saúde deve ser estendida a partir de 2018. Por outro lado, esses benefícios podem pesar um pouco mais no bolso do consumidor. A Agência Nacional de Saúde Suplementar deve ampliar a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. A partir do dia 2 de janeiro de 2018, a nova listagem deve conter 18 novos procedimentos, entre eles exames, terapias e cirurgias. Além disso, as mudanças devem incluir também a ampliação de cobertura e a distribuição de medicamentos orais contra seis tipos de cânceres e esclerose múltipla. As alterações são obrigatórias para todos os planos de saúde, mas os preços das mensalidades podem sofrer aumentos. As operadoras que não cumprirem as novas medidas vão poder ser denunciadas pelos próprios consumidores através dos canais de atendimentos da ANS no número 0800-701-9656 e podem ter que pagar multas de até R$ 80 mil. Para saber se o procedimento solicitado pelo médico faz parte da cobertura obrigatória, o consumidor deve consultar a lista no site da agência. A capacidade de estoque de grãos do país é de 168 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que a soja representou o maior volume estocado, 34,9 milhões de toneladas, seguida pelos estoques de milho, arroz, trigo e o café. Já o número de estabelecimentos ativos existentes no primeiro semestre do ano caiu em 0,1%. Neste primeiro semestre, o total de estabelecimentos era de 7.821 contra 7.829 existentes no segundo semestre de 2016. Um número bem pequeno. Vamos agora ao comentário de hoje. Amigos, o acesso à internet pode ser inserido na Constituição brasileira como um direito fundamental. Trata-se de uma proposta da deputada Renata Abreu que acaba de passar na Comissão de Constituição e Justiça, ainda será levada a plenário, mas com grande chance de aproveitamento, tendo em vista o que a internet hoje em dia oferece e praticamente não permite que ninguém fique fora dela, tanto na área de pesquisa escolar como na área até da própria sobrevida e profissional. Por isso que algumas cidades até se anteciparam a essa imposição constitucional. Sei, por exemplo, que a primeira foi Piraí, no Rio de Janeiro. E hoje, Pindamonhangaba, também está inserida no acesso gratuito de internet para todos. Portanto, são cidades que estão de parabéns. O assunto da segurança pública entrou como prioridade na pauta da Câmara dos Deputados. Foram apresentados seis projetos de lei sobre o assunto e dois deles já foram aprovados. Não tem como negar que a segurança pública é um sério problema no Brasil. Recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o índice de efetividade da segurança e uma das conclusões do estudo é a de que algumas políticas precisam ser repensadas diante dos segmentos de maior vulnerabilidade à violência. Em agosto, o governo deu início às discussões sobre o Plano Nacional de Segurança Pública. A intenção é alterar, por exemplo, a Lei de Execuções Penais, vigente no Brasil atualmente. O debate chegou ao Salão Verde do Congresso, com seis projetos de lei. O primeiro a ser aprovado foi o que retira do Código Penal dispositivos que abrandam as penas de infratores menores de 21 anos. Com a alteração da lei, o autor da conduta criminal vai responder pelo crime conforme o rigor estabelecido pela legislação, independentemente de ter menos de 21 anos. Esse mesmo projeto de lei tornou extinta a redução do prazo prescricional do crime, que é aquele período limite para que o processo seja arquivado. No caso em que o autor do crime tivesse menos de 21 anos, era possível que esse prazo limite fosse reduzido pela metade. Outro ponto aprovado pelos deputados foi sobre um dispositivo que permite, para pessoas entre 16 e 18 anos, a apresentação de queixa sem a presença de um adulto. A Câmara dos Deputados aprovou também um outro projeto de lei, desta vez obrigando as operadoras de telefonia e de serviço móvel pessoal a instalarem bloqueadores de sinais de telefone, rádio e internet nos presídios e unidades socioeducativas. As empresas vão ter o prazo de até 180 dias, a partir da data de publicação da medida no Diário Oficial, para tomarem uma providência e instalarem os bloqueadores. Os deputados votaram a urgência de outros quatro pontos que estão no pacote de medidas para a segurança pública, que são as apurações de casos de mortes violentas envolvendo policiais, fim da saída temporária de presos, criação de um novo tipo penal para punir o uso de pessoas como escudo humano em ações criminosas e sobre um projeto de lei que cria um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. O assunto é complexo, polêmico e ainda vai gerar muita discussão no Congresso Nacional. E a seguir você acompanha a qualidade das estradas do nosso país. Voltamos em instantes. Tchau. 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 Tchau.